Meus amores, vocês também amam nhoque que nem eu, porque eu adoro. E essa receita que eu vou ensinar a vocês é tudo de bom, nota 10 real. Repetir o prato nunca foi tão saudável e eu repeti sem culpa, porque essa receita é muito top pra dieta. É sim, minha gente, é demais. Eu amo essa receita de nhoque e eu vou contar pra vocês que eu fiz um evento que eu servi essa receita de nhoque pra mais de 50 pessoas. Olha isso, que legal. E resolvi ensinar pra vocês essa receita que foi um sucesso e que é um sucesso, olha só. Então vamos começar colocando 500 gramas de batata doce cozida em uma tigela. E então amasse ela todinha e muito bem. E você pode usar abóbora no lugar da batata doce, vai dar uma cor e um outro sabor, mas vai ficar bom também. Bem, agora adicione um ovo grande. Amasse metade de uma embalagem daquela redondinha de ricota, o equivalente a uma xícara, e então adicione também. Coloque também duas colheres de sopa de farinha de aveia ou de arroz e pra temperar, sal rosa a gosto e salsa desidratada também a gosto. Pronto, então misture tudo muito bem. Bem, eu quero aproveitar pra mandar um super beijo pra Josi Cardoso, uma seguidora que faz minhas receitas e volta aqui pra me mandar fotos. Olha que seguidora fiel. Obrigada por tanto carinho. Bem, com a massa pronta agora, abra um pedaço de plástico filme e unte com azeite de oliva. Ou limpe uma bancada também. Pronto, chegou a parte mais legal da receita. Pegue uma porção da massa, faça os rolinhos sobre o plástico filme que a gente abriu e então, com a ajuda de uma faca, corte os nhoques do tamanho que você desejar. Eu gosto de fazer pequenininho, pra ficar bem bonitinho, mas é a gosto. Faça isso pra toda a sua massa e vinde bastante. E eu resolvi fazer assado, porque eu adoro e acho que é super mais saboroso. Mas, claro que vocês podem fazer da versão tradicional. Cozinhar na água fervente com sal e azeite. Então, minha gente, pra minha versão, eu preparei em uma assadeira. Untei e arrumei todos os nhoques nessa assadeira. Rendeu bastante. Eu gosto de fazer dessa forma, porque eu acredito que fica mais saboroso. Mas você pode testar da outra forma que eu falei. Da forma tradicional. E agora, leve ao forno médio por uns 20 minutinhos. Na hora de servir, aqueci um molho caseiro de tomate, que eu preparei, tem receita no aplicativo. E então, coloquei a minha porção de nhoque. Finalizei com ricota amassadinha e folhas de manjericão. Todas as dicas para o preparo dessa receita. deliciosa demais. Então, no meu aplicativo, Cozinha Fit Fat. Então, corre lá, baixa o aplicativo, acessa tudo e deixe a sua dieta mais gostosa, mais fácil e prática. Um beijo e até a próxima receita.